Pessoal, voltando de Rio Preto, parei aqui no posto, helicóptero do Batman, tem um avião lá em cima, não sei se dá pra ver por causa do sol, mas tem um monte de bagulho aqui, um Herbie, tem um carro do Batman, tem um outro carro aqui do Alasca, bonitão, legal, nem sei onde é que eu tô, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, valeu!